E agora chegou o tão esperado momento A batalha final entre o Marciano e o Creeper Partido Creeper O Marciano Creeper Não explode, não explode Partido Creeper Explodiu Fala aí galerinha do Youtube Tudo bem, Léo aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí gente, tudo certo? Bom, estou aqui em Minecraft Depois de muito tempo Que agora como eu tenho um PC Que dá pra jogar Minecraft Nós estamos aí, né? E dá uma ligada que lugar é massa que eu tô aqui Bom, já fiz minha casinha aqui Bem like a bota aqui embaixo Mostrar pra vocês a minha residência, né? Olha só, tem uma cama aqui, uma fornalha Olha umas carnes Falando em carne, deixa eu botar mais carne pra cozinhar Tenho mais dois franguinhos aqui Tem franguinho na panela Ah, deixa eu botar um carvão aqui só A maipa, né? Pra garantir E vamos dar uma camperada Eu acho que eu preciso de madeira, galera Vamos lá, vamos junto comigo lá pegar madeira Enquanto isso eu conto algumas coisas pra vocês Dá uma ligada primeiro na minha esquina aqui, ó Olha que da hora, velho Vamos lá, então Steve Vamos lá Vamos seguindo aqui Pegar um pedaço de... Não, carne não Pãe Eu preciso de madeira, né? Isso Vamos pegar madeira aqui Tradicional de Minecraft Vim aqui pegar madeira Certo? Isso é... É pra qualquer um Todo mundo sabe que tem que vir aqui pegar madeira Bom, gente Como vocês estão? Vocês estão bem? Ah, tô tranquilo, né? Agora tô com essa pretensão De tá trazendo uma série de Minecraft pro canal Espero que tenha uma boa receptibilidade Que bela palavra, velho Que bela palavra Vamos cortando aqui Vamos... Vamos fazer aquelas coisas tradicionais Que todo mundo faz em Minecraft Pegar madeira e pá e puf Seguinte Eu vou pegar um pouco de madeira E vou lá fazer um machado E aí eu faço um machado Fica bem mais fácil pra mim pegar Mas se bem já que eu tô aqui, né? Não custa matar uma galinha Opa! Foi sem querer Sim, sem querer Vamos matar essa outra aqui Vorta! Vorta! Ah! A tia escapou aqui do... Das minhas garras famintas Bom, vamos subir aonde que tá a minha casa agora Você vê? Isso que é o Minecraft Jogar Minecraft e não perder a casa É ter isso, velho É ter isso Vamos subir daqui Isso daqui tudo o Creeper foi que fez Vocês viram ali antes, né? Minecraft começou a travar Vou deixar de fechar a porta aqui Não tem problema Franguinho aqui, tranquilo Aqui tem my card pra queimar Vamos fazer o que? A gente processa essa madeira Vamos processar toda Tô na madeira Tô na madeira E aqui vamos fazer os gravetinhos Aqueles tradicionais Os doze tá bom Agora... Opa! Espada é assim Se eu não me engano Pera Beleza! Aqui tem uma espada Boazinha agora Bicycle de ataque Tranquilo Não sei pra que isso serve Vamos botar... Acho que o machado é assim Um, dois, três Beleza! Ainda me lembro como é que faz essas coisas Deixa cozinhando aqui E vamos ali pegar mais madeira, galera Vamos pegar mais madeira Podia ter feito uma picareta Também e uma pá Mas isso eu faço daqui a pouquinho Olha só que árvore da hora Aquela árvore Depois a gente vai fazer uma... Dar uma de tarzã ali Vai pular ali de cima Vamos pegar esse machado aqui Que vai um pouco mais rápido Pra cortar madeira Daí, né? É, vai um pouquinho mais rápido Só do que da mão, né? Imagina cortar madeira na mão Isso vai uns três meios Pra cortar madeira Bom, vamos cortar aqui Espero que caia aqueles... Os brotinhos aqui Pra gente poder plantar Nossas árvores E aí, ó Aqui eu vou ter que fazer O esquematezinho aqui Porque senão não vai Dá pra chegar ali Pera Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Pegar essas madeiras aqui Eu tenho terra? Tem Vamos botar o de terra aqui Subir aqui E o Minecraft tá bem bonito, galera Vocês tão vendo aí Eu tô rodando ele quase Bem-dizendo no máximo Se é que o Minecraft tem máximo Não tem Vou quebrar um pouco aqui Só pra ver se vem uma maçã Ou alguma coisa Se bem que ele quebra sozinho, né? Então, foda-se Vamos descer daqui Ah, tem um ovo Tem um couro aqui O que que dá pra fazer? Esse couro dá pra fazer cortina Oi Dá pra fazer armadura Partiu fazer armadura de couro, né? Que coisa bonita Isso vai ajudar Assim, ó De uma maneira Vamos lá fazer E o estilo vai ficar Muito bonito Se eu fizer uma armadura Pera Antes, deixa eu ver se tá no... Ah, tá no normal? Tá no normal? Não, agora tá no hard E aí, ó Agora que eu me refiro Jogar no normal é... Jogar no normal é tipo Coisa de uma Nark Esses caras, assim Eu gosto de jogar no hardzão mesmo Beleza Já fiz umas botas aqui, cara Meu, isso ficou... Vou ficar lindo com essas botas aqui Que isso, olha só Vixe Olha o Steve Tá gatão, hein Beleza Vamos fazer o que aqui? Eu queria fazer uma pá Isso mesmo Vamos fazer uma pá aqui Pra gente pegar E tirar um pouco de terra E também fazer uma picareta de pedra Eu acho que não tenho Não, não tenho Beleza Fiz a picareta Tranquilo Depois a gente vai ter que expandir nossa casa Mas, por enquanto Minhas perspectivas são Deixa eu primeiro tapar esses buracos aqui Que, cara Eu não gosto de ver esses buracos assim Que daí eu fico com trauma desse negócio Pera, vou tapar aqui Opa, tá travando tudo aqui Já, beleza Tampei aqui E vamos Em busca do omelete sagrado É Sei lá o que que... Dá pra comer ovo, né Dá pra comer ovo Vamos seguir daqui Nosso objetivo agora A gente precisa Procurar Abrir uma mina, né Todo mundo que joga Minecraft Tem que abrir uma mina Então vamos abrir a mina Vamos lá Abrir a mina Pode ser aqui mesmo Vamos pegar esse canto aqui Eu tenho uma picareta Deixa eu pegar minha picareta aqui Tira essa espada Vamos abrir a mina aqui, né Vamos lá Deixa eu primeiro fazer os moldes aqui Essa parte aqui Ela é bem chatinha Que eu fico cavando aqui Não tenho nada pra falar pra vocês E vocês ficam aí Ah, Léo Fala alguma coisa Mas eu não tenho o que falar, velho Eu não sei Eu não me lembro mais Como é que dá pra fazer a mina Se eu faço ela reto pra baixo Se eu vou cavando assim Pera, vamos ter algumas ideias aqui Vamos fazer o degrauzinho da hora O boc e tocha Eu tenho bastante Que eu já fiz antes de começar aqui O vídeo E na verdade Na verdade Eu não tinha pretensão De tá gravando o Minecraft de novo Porque eu não tava jogando o Minecraft Agora que veio meu PC novo Eu voltei a jogar Né E tamo aí Tranquilão Numa boa Curtindo o batidão Se liga nessa Vem curtir essa emoção Da hora que a gente podia fazer Sabe o que? Matar uma zaranha É É o rock das aranhas É o rock das aranhas A gente podia fazer uma zaranha Fazer uma zaranha Fazer umas flechas E pá e tá matando Pá e pum E achar ferro também O interessante é achar ferro Da Minecraft Que ferro serve pra várias coisas Né A gente pode fazer armadura Pode fazer Sei lá Dá pra fazer trilho Dá pra fazer espada Em todos os equipamentos aí Que a gente precisa Então vamos tentar achar Diamonds também E uns quantos bichos Pra nós matar Porque aqui nós somos bebés Né Aqui não é aquela coisa De tá jogando o Pissifo Tá jogando o Pissifo Pra não ter emoção Não Aqui o negócio é Emotion Não O que que eu botei madeira Aqui Tira Tira madeira Beleza Vamos botar aqui umas tochas Pra gente conseguir ver também Não adianta a gente não conseguir ver também Eu queria achar pelo menos uns ferros Aqui Vamos cavar até uma profundidade da hora Vamos cavar um pouco pra baixo E aí depois a gente cava pra Apuslado Que é o normal do Minecraft A gente cava até um determinado ponto E agora a gente começa a abrir Esse determinado ponto Eu queria ter TNT Agora pra botar Explodir tudo isso daqui Mas como eu não tenho Vou botar uma tocha aqui Que daí já lumeia tudo aqui Eu só queria achar O ferro Pra gente tá fazendo Uma picareta De ferro Que normalmente Ela é um pouco melhor Ela é um pouco melhor Ela é um pouco mais durável Do que essas picaretas De pedra mesmo Mas já que nós não temos Já que nós não temos Essas picaretas normal Na verdade nós só temos Essas picaretas normal Então vamos com elas mesmo Vamos até onde der Depois se não der A gente vai matar uns monstros lá fora E agora que o Minecraft Tá a 60 fps Tá bonito Tá cheiroso Que coisa bem linda Não tá dando lag Eu me lembro No meu primeiro vídeo O Minecraft ficava 12, 15 fps Agora tá em 60 Coisa linda Tô gostando E o pior é que o jogo Tá bonito mesmo Eu não sei se é o meu PC Que tá bom demais Mas ele tá muito bonito E eu tô cavando aqui Tô cavando e não tô achando nada Vamos pro lado agora Vamos pro lado Vamos ver o que vai dar Esse que é merda do Minecraft Tu tem que ficar cavando Ficar cavando Coisa linda Eu adoro fazer isso Eu tinha que contratar um cara Só pra cavar aqui pra mim Ia ser da hora Agora quebrou Minha picareta Vamos subir lá Pra nossa casa Agora gente E o mais hard É que a minha comida Não tá terminando Vamos Tipo Eu tô com comida infinita Ganhei comida infinita Eu tenho espada Vamos pegar uma espada Eu tô afim De arrumar uma confusão Eu tô afim De fechar um redevurto Por aqui O pior é que tá De dia ainda Eu tava afim De fechar um redevurto Mas gente Então era isso Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Da nossa série Sem nexo nenhum Semana que vem Eu volto pra estar trazendo Mais um vídeo De Minecraft Se você gostou Espalha aí pros seus amigos Divulga aí No seu canal E semana que vem Nós vamos lá Pra aquele lado lá Tranquilo gente Então era isso Espero mesmo Que vocês tenham gostado Eu vou me brigar Matar Ô mata 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 Meu Deus do céu Achei que eu não ia matar Uma galinha Cara Eu só vou tirar uma dúvida Pra ver o que é Aquele negócio ali Eu tenho que estudar Um pouco mais Do Minecraft Mas dá uma olhada Que jogo bonito Cara Né Esse negócio aqui Dá pra matar Esse negócio Pera aí Será que eu consigo matar Será que Ô shit Dá pra matar Dá pra matar Esse negócio Que que é isso Que que é isso É um porvo Pra que que serve isso Ô matei Ganhei alguma coisa Ganhei XP Rapaz O que é isso Nem sabia que isso dava Pra matar XP É Não dava pra matar XP É uma boa Bom Olha que da hora o mapa Ô Um porquinho Vamos matar esse porco aqui Se bem que No próximo vídeo A gente pode criar Uma nova mina Pode fazer algumas coisas Assim Pera Vorta aqui carne Mas gente Então era isso Espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Divulguem aí Pros seus amigos Divulguem aí Pra todo mundo E realmente Semana que vem Eu tô de volta Com mais um episódio Magnífico E maldito Da nossa série De Minecraft Tranquilo gente Então era isso Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau